Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando no canal como saber se a música tem direitos autorais. Muita gente querendo saber, vou mostrar aqui como você descobrir se qualquer música tem direito autoral ou não. Para isso a gente vai utilizar esse site aqui pessoal, que é o site da UBC, que é a Associação Sem Fins Lucrativo, dirigida por autores que tem justamente como objetivo preservar o interesse de titulares em relação a direitos autorais, tá? Para vocês entrarem nesse site, é só digitar no Google União Brasileira de Compositores, digita e o primeiro site aqui, tá? UBC.org.br é esse site. Clicando aqui no site, você vai vir aqui em Ferramentas e depois você vai clicar em Consulta Web. Clica, você vai ser direcionado aqui para o campo de pesquisa pessoal. Aqui vocês podem começar colocando o título da música, tá? O título da obra. Se você souber mais informações, o nome do titular, o intérprete, enfim, pode colocar. Ou eu vou colocar aqui para vocês verem só o nome da música. Eu vou colocar aqui, por exemplo, é o Amor. Coloca o nome da música, clica em Pesquisar. Vai pedir para você digitar um código aqui. Você digita esse número que está aparecendo aqui em cima, essas letras e números nesse espaço. Vai aparecer letras e números diferentes para vocês. Terminou de digitar, clica em Validar. E como vocês podem ver aqui, vem todos os dados de registro se a música estiver registrada, tá? Como vocês podem ver aqui, tem muitas músicas com esse nome, é o Amor. Aqui embaixo você pode ver essas aqui. Clicando no número 2, vem Novos Compositores. Você encontra todos os registros aqui. Tem 92 músicas, no caso, e 92 itens registrados com esse título, tá? É o Amor. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.